Isso? O que é que você está me dizendo, Germana? Não, a mulher enlouqueceu, a doutora Afonso pirou de vez com a entrada. O nome do rapaz que me procurou é Kaique. Ele me contou toda a verdade e está disposto a contá-la para o senhor também. Está disposto a fazer o exame de DNA para provar que é verdade o que ele está dizendo. Portanto, como eu sempre acreditei, a Bárbara enganou o senhor e a todos nós, esse tempo todo. O senhor vai deixar que uma empregadinha fale esse absurdo para a sua nora, doutora Afonso. Não, calma. Espera, calma. Está tudo muito confuso. Calma. Espera um pouco. Espera um pouco. Germana, você pode sair um pouco? Me deixa sozinha aqui com a Bárbara. Não, doutora Afonso, eu não vou deixar o senhor a sós com a Bárbara. O senhor vai comigo até esse rapaz. Olha, a Lendila está abusada, está abusada demais. Ele está nos esperando, doutora Afonso. Doutora Afonso, a Germana nunca gostou de mim. Ela sempre quis me destruir. Olha, a Lendila e a Neguinha se aliaram contra mim. Mas espera, calma. Espera. Essa informação é contundente demais para ser administrada. Venha comigo, doutora Afonso. Olha que se o senhor for rolar, eu nunca mais olho na cara do senhor. O senhor nunca mais vai ver seu neto. Está ouvindo? Tando na cara do senhor. En aquela universidade? É hoje, Kaique. É hoje. Olha aqui, doutor Afonso. Eu exijo que o senhor demita essa empregada. Demite! Vamos, doutor Afonso. O rapaz está à nossa espera. E eu exijo uma chance de comprovar toda a desconfiança que eu sempre tive da Bárbara esses anos todos. Por favor, venha comigo. Depois o senhor me demite e eu até pago por isso. Sou desgraçada, sou desgraçada! Calma, o que é isso? O que é isso? Calma! Você está completamente descontrolada. É melhor você ir pra casa. Não, doutor Afonso, eu não vou sair daqui. Eu não vou desgrudar do senhor. Porque eu quero ver até onde essa governantazinha vai chegar. Eu não vou deixar o senhor na mão desses marginais, pilantra! A reação da Bárbara já é, por si só, o indício de que tudo é verdade. Vamos, doutor Afonso. Olha aqui, doutor Afonso, o senhor não pode se submeter a isso. Eu não acredito que o senhor vai se submeter a isso. Você vai me desculpar, mas eu vou sim. É. Então, se é assim, eu vou também. Como quiser. Quero ver. Quero ver. Eu vou me perguntar onde é que ele está. Tá tudo bem. Tudo ótimo. Olivia, eu não acho uma boa ideia você ter voltado pra casa. Aquele capanga do Tony me seguiu hoje o dia todo. Ainda bem que eu consegui escapar dele. Fico com medo que ele vá atrás de você. Sai daí enquanto é tempo. Tá tudo bem, Kaique. Pergunta onde é que ele está. Eu consegui, Olivia. Consegui. O doutor Afonso está vindo pra cá e eu vou contar tudo pra ele. Graças a você. Eu vou nascer de novo, Olivia. Vou descer pra minha vida você. Que bom. Eu... Eu vou ter que desligar. Olivia. Olivia. Você é muito desobediente mesmo, hein, garota? Eu merecia te dar um bom corretivo. Não tem problema, não. Sabe por quê? Tá na vina o telefone do lugar onde está o nosso querido Kaique. O que é isso? Ai! Ai!